Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e estamos aqui para mostrar para vocês os jogos grátis da Xbox Live Gold de setembro de 2021. Lembrando que para você aí poder resgatar esses jogos, basta você ter aí uma Xbox Live Gold ativa ou um Xbox Game Pass Ultimate aí e você já pode ter esses jogos na sua continha bonitinha do Xboxzinho ou do PCzinho. Show de bola? Então vamos lá, vamos dar uma olhada aqui nos jogos grátis desse mês aqui para vocês. A gente começa aí com ele, Chaos Pain aí da franquia Warhammer, cara, e é um jogo de, como é que é o nome? Eu sempre esqueço desse nome, mas é uma visão de cima assim, sabe, meio diabo como você está vendo. E você tem que ir explorando aí várias dungeons aí, né, e vários locais, a gente chama de dungeon, mas não é só dentro de uma caverna, né, por fora também e tal. Mas você vai explorando vários lugares e derrotando monstros e pegando loot, é isso aí, simples. Segundo jogo nós temos é Mulaka, é um jogo indie muito bonito, olha só que da hora os gráficos desse jogo, bem diferente. Você controla aí um aborígine e você tem que derrotar aí os espíritos do mal aí para você poder trazer sua terra de volta à bondade e aquelas coisas de indígena. Eu não sei como explicar direito, tá? Depois temos aí também Zone of the Enders HD Collection, jogaço aí do Kojima. Quem não jogou esse jogo no Play 2 agora tem a versão em HD aí para você jogar, é muito bom o jogo de combate mecha, assim, você está com ele no ar. E vem os dois jogos, né, vem o primeiro e o segundo, vem o Zone of the Enders normal e o The Second Sun, eu acho que é, eu não lembro agora o nome do segundo. Second Runner, que é o nome do segundo, que também são dois jogos sensacionais aí de mechas. E para terminar, temos Samurai Shodal 2, aí jogo de luta clássico e sensacional, que vale muito a pena. Jogava muito no fliperama, mas eu sempre perdia, porque esse é difícil, esse é bem difícil, mas é um jogaço. Mas é isso aí, esses são os quatro jogos de graça aqui da Xbox Live Gold de setembro de 2021. Deixa aí nos comentários o que você achou. Também não esquece de deixar aquele joia maroto para ajudar aqui na divulgação. Não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo outro conteúdo aqui do canal da Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...